Eu lembrei agora uma época que eu morava na comércia, tinha um locutor de uma rádio com a minha mulher e eu nem desconfiava, eu achava que ele nem gostava de mulher e ele falava na rádio assim Olha, estamos aqui ouvindo a número um do seu bairro, a nossa rádio está com audiência total na cidade Aí mandava um abraço pra minha mulher e ela falava assim Quando eu escutava a voz dele, eu me arrumava o todo dia E eu disse, meu, eu disse, rapaz, esse cara tá... Depois a minha mulher, eu disse, não, rapaz, isso nem de mulher, eu não gosto Não gosto, eu descobri o negócio, já tinha topado até no suado Eu trabalhava de dia e ele fazia o programa de rádio de noite e quando eu ia trabalhar de dia, ele ia lá pra casa Desgravar, tá, não sei o que lá, sabe? Aí ele falava assim, vou oferecer essa fosca de Maurício William Aí eu ofereci pra minha mulher e ela escutando e coisando e quando eu ia trabalhar, ele ia lá pra casa Não há um jogo Não há um jogo